Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje vou trazer mais informações sobre o mercado da bola gremista. Após uma coletiva quentíssima e bombástica do técnico Renato Portaluppi, o mercado da bola do Grêmio também está muito quente. Nomes, como o Renato disse, o Grêmio analisa vários nomes, muitos nomes são aqueles interesses que a gente diz aqui para vocês, mas que acabam nos concretizando, mas é claro, o Grêmio tem interesse no jogador. Então compartilha o vídeo, curte, deixe nos comentários do que você está achando desse mercado da bola do Grêmio. É muito bom saber a opinião de vocês, tá bom? Então, bora para as informações, começando por essa que me deixa muito triste, incomodado. Não vou falar palavrão aqui, mas me deixa P da vida. É a história do Miami estar conversando com o Grêmio, sim, para ter o atacante Luizito Soares, né? Re-editar aquela dupla com o Messi, que teve no Barcelona, uma dupla muito campeã, inclusive. Existe negociação, o Grêmio, o presidente Alberto Guerra está certo, na minha opinião, em ser inflexível em somente liberar o jogador mediante o apagamento da multa, que é de 70 milhões de euros, algo que o Inter Miami tenta reduzir e nem chegar perto desse valor. Então, se conversa, até dia 2 precisa ser resolvido isso e é muito chato para nós, torcedores, né? Muito chato. Tivemos uma expectativa tão grande de um jogador que parecia ser tão profissional e está mostrando um amadorismo gigantesco, na minha opinião, né? A gente sabe que é o melhor amigo dele, mas ele tem contrato. Se ele tem contrato, tem que cumprir. Se não quiser cumprir, pague a multa e, ó, abraço. O Grêmio é muito maior que o Luizito Soares, porque nós, torcedores, fazemos o Grêmio gigantesco. O Grêmio vai receber, nos próximos dias, uma proposta pelo zagueiro Gustavo Martins. O Grêmio já tem noção dessa proposta, qual é o time, mas não foi revelado. O jogador conversa também com sua família, staff e o clube para ver o que vai ser melhor para ele e para a sua carreira. O goleiro Breno tem negociações com o time da segunda divisão italiana, o Bari. Seria um empréstimo até metade de 2024 com opção de compra. O passe valeria algo em torno de 3 ou 4 milhões de euros. E o Grêmio teve um jogador oferecido ao Grêmio, o jogador Nicolas Milesi, volante uruguaio. O jogador está sem clube atualmente e o Grêmio pensa na sua contratação. O problema é o número de estrangeiros que já temos dentro do clube e isso dificulta um pouco a contratação do jogador. Tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. Até a próxima.